Olá meus amigos, boa noite, tudo bem? Bem-vindos à nossa live. Começando a nossa live, primeiro eu vou recapitular o que nós fizemos na última live. Na última live, o que nós fizemos? A primeira coisa que eu falei foi a importância de todos os músicos conhecerem a harmonia. Não apenas os guitarristas, os baixistas, os tecladistas, pianistas, não. Todo músico tem por obrigação conhecer a harmonia se ele quiser evoluir musicalmente. Porque só a harmonia dá uma visão holística da música para qualquer música. Ele vai precisar disso para compor, para improvisar, para solar, para ter uma visão e ficar bem à vontade na música. Falei também da mancha do tom. Está na sua tela os 12 tons plásticos. Nós temos aqui um gráfico que mostra perfeitamente os 12 tons práticos. Está na forma de um relógio, como se aqui fosse zero horas, aí uma hora, duas horas, três horas, seis horas, enfim, e assim sucessivamente. Nós observamos que nas zero horas nós temos o tom de dó maior. Por quê? Porque dó maior tem zero acidente. Dó maior não tem nenhum sustenido, nenhum bemol. É chamado de tom branco, escala branca, sem nenhum acidente. Por isso ele está nas zero horas. Caminhando para frente, para uma hora, nós temos o tom de sol maior que tem um acidente, tem um fá sustenido na sua armadura. Então nós já sabemos que o tom de sol maior tem um acidente, que é um fá sustenido. Mais à frente nós temos o tom de ré maior, que tem dois sustenidos. Depois o tom de lá maior, que tem três sustenidos. O tom de mi maior, que tem quatro sustenidos. O tom de si maior, que tem cinco sustenidos. E o tom de fá sustenido maior, que tem seis sustenidos. O tom de sol bemol tem também seis acidentes, tem seis bemols. Até aqui, tudo bem. Daqui para frente, o que é que começam a observar mais essa questão dos tons práticos? Porque na frente aqui, nós temos o tom de ré bemol maior. Ré bemol maior tem cinco acidentes, cinco bemols. Enquanto que o tom de dó sustenido maior tem sete sustenidos. Por isso, nós consideramos o tom de ré bemol maior um tom prático. Muito mais prático do que o tom de dó sustenido. Porque é muito melhor você trabalhar com cinco acidentes, cinco bemols, do que com sete acidentes, sete sustenidos. E assim, vamos seguindo para frente, sempre no sentido horário. Nós temos então o tom de lá bemol maior, que tem quatro bemols. E o seu semelhante, o tom de sol sustenido maior, tem oito sustenidos. Aqui, a coisa vai cada vez ficando pior. Seriam quatro acidentes contra oito acidentes. O tom de lá bemol com apenas quatro bemols. E o tom de sol sustenido maior com oito sustenidos. Mais para frente aqui, nós temos o tom de mi bemol maior. O tom de mi bemol maior tem apenas três bemols. Enquanto que o tom de ré sustenido maior tem nove sustenidos. Então, obviamente, não tem sentido você escrever uma música em ré sustenido maior trabalhar com nove sustenidos, se você pode trabalhar com apenas três bemols escrevendo a música no tom de mi bemol maior. Mais para frente ainda, temos o tom de si bemol maior, que tem apenas dois bemols. E o seu semelhante, o tom de lá sustenido maior, tem dez sustenidos. Quer dizer, dois bemols contra dez sustenidos. Qual a opção que você tem que escolher? Obviamente, o tom de si bemol. Porque escrever, tanto faz você escrever uma música em si bemol, como escrever em lá sustenido maior, é a mesma coisa. Não vai mudar nada. Só vai dificultar mais a leitura, só vai dificultar mais a escrita e tudo mais. Vai trabalhar com dez acidentes. Se você pode trabalhar com dois bemol, se houvesse alguma mudança, aí sim, se justificava. Mas não tem, é a mesma coisa, a escala é a mesma. Mais para frente ainda, o tom de fá maior, que tem apenas um bemol, contra o tom de mi sustenido maior, que tem onze sustenidos. E para finalizar essa brincadeira, chegamos, voltamos ao tom de dó maior, que não tem nenhum acidente, zero, escala branca, contra o tom de si sustenido maior, que tem doze sustenidos. Quer dizer, tem uma porção de dobrados sustenidos, né? Seria uma gozação, um cara dizer assim, você vai escrever a música em dó maior? Não, vou escrever em si sustenido maior. Mas por que você quer? Não, porque eu sou mau. Porque eu sou mau, eu quero mesmo atrapalhar. Eu vim para complicar, não vim para melhorar. Então, como eu estava dizendo para vocês, no sentido horário, a gente caminha por quintas. E no sentido anti-horário, a gente caminha por quartas. E é sempre, é muito importante conhecer os intervalos, porque é com os intervalos que a gente vai criando as melodias, é com os intervalos que nós vamos montando os acordes. Aqui a gente já aprende dois intervalos, um dos intervalos de quinta e de quarta. Se você estudar esse reloginho aqui, você vai saber sempre que a quinta de dó é sol, que a quinta de sol é ré, que a quinta de ré é lá, e assim sucessivamente. E que a quarta de dó é fá, assim como a quarta de sol é dó, como a quarta de ré é sol, entendeu? Então, o que está na frente é a quinta dele, e o que está atrás é a quarta dele. Então, dó, a quinta de dó é o que está à frente, sol. Sol, a quarta de sol é o dó que está atrás dele. Então, esse gráfico aqui é um gráfico muito bem feito. Não fui eu que fiz esse gráfico, esse gráfico está no meu livro, mas não fui eu que fiz esse gráfico, esse gráfico já existe há algum tempo. Agora eu vou falar para vocês, então, um pouco sobre intervalos. Vamos aqui ver aqui no piano. Intervalo é o som, a distância que tem entre um som e outro. Então, os intervalos, eles podem ser analisados de duas maneiras, do ponto de vista melódico e do ponto de vista harmônico. Quando você analisa um intervalo do ponto de vista melódico, você está apenas medindo a distância entre dois sons. Por exemplo, dó, a distância entre dó e mi é uma terça. A distância entre dó e um outro mi na outra oitava seria de uma décima, mas isso apenas do ponto de vista melódico, que analisa e avalia apenas a distância entre os dois sons. Do ponto de vista harmônico, não. Do ponto de vista harmônico, que é o que mais nos interessa, na verdade, a gente avalia a relação intervalar que existe entre esses dois sons. Então, a relação intervalar entre dó e mi, se dó for a fundamental, se eu estiver pensando em dó como a fundamental do acorde que eu estou criando aqui agora, é uma relação intervalar de uma fundamental com uma terça maior. Agora, veja bem. De dó maior com o fá é uma relação intervalar de quarta justa. De dó com o sol é uma relação intervalar de quinta justa. De dó com o lá é uma relação intervalar de sexta maior. De dó com o si é uma relação intervalar de sétima maior. Agora, aqui, precisamos observar o seguinte, que a inversão dos acordes, a inversão de um intervalo, não altera a sua relação intervalar. Tanto faz dó e o mi para frente, quanto dó com o mi para trás, é sempre, o mi vai continuar sempre, sempre uma terça maior de dó. porque o fundamental determina o nome do acorde. Então, se eu tenho um acorde de dó, de dó, e você depois me fala assim, ah, agora eu vou acrescentar um mi. Então, esse mi é a terça maior. Você pode acrescentar esse mi aqui, na outra oitava, na outra oitava, onde você quiser, para frente ou para trás, a relação deles, a relação de um mi em relação a dó em um acorde é sempre de terça maior. Então, isso é uma coisa que a gente precisa guardar bem. Ou seja, essa regrinha aqui, a inversão de dois sons não altera a sua relação intervalar. Não altera a sua relação. Relação intervalar de dó para mi vai ser sempre uma relação intervalar de terça maior. De dó para sol vai ser sempre uma relação intervalar de quinta justa. De dó para lá vai ser sempre uma relação intervalar de sexta maior. de dó para si vai ser sempre uma relação intervalar de sétima maior. Eu tenho aqui, inclusive, um gráfico onde eu mostro isso aqui. Veja bem, olha aqui, nós temos aqui dó, mi, sol, um acorde de dó maior. Aqui eu tenho a fundamental do acorde, tenho a terça maior do acorde e a quinta justa do acorde. Aqui, esse acorde está invertido. Repara, o mi que estava aqui, eu passei uma oitava para frente, uma oitava acima. Então, mudou a relação intervalar entre esse dó e esse mi? Não. Isso aqui continua sendo um dó maior, então, esse mi continua sendo a terça maior de dó e esse sol continua sendo a quinta justa de sol. Está aqui o gráfico no tecladinho e está também aqui o gráfico na pauta, nas duas pautas. primeiro mostrando aqui o dó, o mi, o sol e depois aqui o dó, o sol e o mi, quer dizer, ou seja, o mi dropado, chama-se dropar, dropado, uma oitava acima, fazendo o acorde ficando invertido. Vou fazer isso no teclado aqui, seria isso ou então isso. É você, quando toca piano, sempre você abrir o acorde, você toca assim abrindo o acorde para ficar mais interessante. Você pode tocar close assim ou então aberto dropando um mi. Então, gente, essas são as coisas primeiras, isso aqui é o básico do básico do estudo de harmonia. Primeiro, você saber os doze tons práticos, saber a mancha desses doze tons práticos e começar depois então a estudar os intervalos. O intervalo e saber que esses detalhezinhos, que o intervalo é uma relação intervalar entre dois sons, assim como existe uma relação intervalar entre duas pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, digamos, eu e um amigo meu. se ele ser amigo meu está na minha casa, eu, continuo sendo eu, ele continua sendo ele, mas aí ele é o hóspede, ele é o meu hóspede, eu sou o dono da casa e ele é o meu hóspede. Então, a relação entre nós é de um dono da casa com um hóspede. Mas se eu for para a casa dele, amanhã eu estiver na casa dele, eu continuo sendo eu mesmo, ele continua sendo ele mesmo, mas lá ele é o dono da casa e eu sou o hóspede. Então, a mesma coisa acontece com os acordes. Tem duas coisinhas aqui que a minha produção passou aqui, deixa eu dar só uma olhada o que que é. Consciência Musical. Maravilhoso, mestre. Sua redução de 12 tons práticos é genial. Esse Consciência Musical, o pai dele, ele foi meu aluno, inclusive, e ele, hoje em dia, ele escreveu um livro, escreveu um livro muito bom, por sinal, muito interessante, uma teoria dele muito interessante, e ele é filho de um dos maiores guitarristas brasileiros, que já foi considerado um dos maiores guitarristas de jazz do mundo, lá fora, pela revista Guitar Player. Muito obrigado pela sua pergunta, um abraço. Marcelo Sousa, impossível crescer musicalmente sem o estudo da harmonia. Marcelo Sousa é um grande professor também, professor de saxofone, de harmonia também, é um grande, é um grande músico também, excelente músico, toca muito bem, diversos instrumentos, toca saxofone, toca teclado, toca violão, muito bem, e é um excelente músico, é um cara, tem seu a minha orquestra, inclusive, foi saxofonista na nossa orquestra, e é um cara muito querido, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Bom, tem mais umazinha aqui, que a produção está me passando, ele diz assim, é o Brito, é o Brito, querido amigo Brito, sempre achei que toda essa teoria deveria ser mais simples, não é fácil gravar tudo isso, e na hora de tocar, você pensa e segue o seu pensamento, não, e segue o seu pensamento? Ah, é a pergunta, ele está perguntando, e na hora de tocar, você pensa, ou segue o seu pensamento? Olha, é o seguinte, vou tentar te explicar isso, Brito, de uma maneira, vou ver se eu consigo explicar você em poucas palavras, veja bem, a gente estuda, como eu falo sempre, e vou defender essa teoria até a morte, mas não sou só eu não, a maioria dos músicos assim, que tem consciência, diversos músicos, famosos e grandes professores, falam a mesma coisa que eu, que a música é uma linguagem, isso ninguém tem dor, quem tem um pouco de consciência musical, não tem dúvida que a música é uma linguagem, e é uma linguagem perfeita, então tudo que tem na linguagem, tem na música, e aqui mais um exemplo, quando você nasce, você não nasce falando, você começa a aprender a falar, aquela coisa, papai e mamãe, que você vai copiando, ouvindo os adultos falarem, mas depois você começa a ter que evoluir a sua fala, e aí como é que você vai evoluir a sua fala, primeiro você vai evoluir a sua fala, aumentando o seu vocabulário, ouvindo as pessoas que fazem parte da sua família, geralmente, e os próximos da sua família, falarem, aí você vai absorvendo, pega uma frase, uma palavra daqui, outra palavra de lá, uma frase daqui, mamãe, estou com fome, mamãe quero água, e por aí, e aí você vai aumentando o seu vocabulário, vai aumentando o seu repertório de frases, e assim você vai aumentando o seu repertório de frases, vai aumentando o seu vocabulário, vai aumentando o seu jeito de falar, dependendo do ambiente em que você é criado, obviamente, esse seu linguajar vai ficando mais sofisticado, depois você vai para a escola, para estudar, e aí você vai evoluir mais ainda o seu vocabulário, porque você vai conviver com professores que vão te ensinar regras de gramática, aquela coisa toda, e aí você vai começar a aprender verbos, verbos substantivos, adjetivos, pronomes, toda aquela parafernália de gramática, para você poder começar a falar corretamente, para não cometer erros gramaticais, concordância, e aí você vai evoluindo, até aí que você vai, cada vez, se você continuar estudando, você vai evoluindo cada vez mais, até que você vai ingressar em uma faculdade, nessa faculdade, você vai começar a conviver em um ambiente de um nível mais alto, aí você vai aprender diversas coisas, diversas frases, diversas citações, grandes mestres, você vai começar a ler bons livros, você vai ser obrigado a ler bons livros na faculdade, e você vai ouvir os mestres também falando frases, inclusive com citações, até em outros idiomas, e você vai absorvendo tudo isso, você vai absorvendo toda essa cultura linguística, muito bem, depois daí, para você evoluir mais, você quer ser um grande, mas você quer não, eu quero ser um grande orador, então você vai ter que começar a fazer o quê? Você vai ter que ler bastante muitos livros, vai ler muitos livros, vai ler muito, ouvir e conviver com pessoas de alto nível, para você ir cada vez mais enriquecendo o seu vocabulário, o seu raciocínio, você vai assistir palestras de grandes oradores, discursos de grandes oradores, e por aí vai, até que você se torne um orador, até que você comece a absorver aquilo, aquilo vai ficando inerente a você, vai ficando, você absorve todo aquele conhecimento, então depois você começa a falar, e tudo aquilo já está na sua mente, já está tudo aqui armazenado na sua mente, então na hora de falar, você não vai começar a pensar em, peraí, agora eu vou falar, mas peraí, como é que eu concordo com isso aqui? Não, aqui eu vou falar, eu vou, peraí, eu vou que é a primeira pessoa, do presente, do indicativo, do verbo ir, não, você não vai pensar nada disso, você vai falar, eu vou, e vai falando tudo o que você quer, mas você não vai cometer os erros gramaticais, porque aquilo já está inerente na sua mente, é isso? Na música é a mesma coisa, você começa juntando duas notinhas, e vai embora, você começa a aprender um instrumento, aí você, obviamente vai estar tocando assim, um pouquinho, não vai estar muito, ainda não evoluiu tudo, aí você vai procurar um professor, para ensinar mais alguma coisa, tudo, você vai ver que é tudo análogo, a evolução, da evolução do cara, para até chegar a um grande orador, é a evolução de um músico, para chegar até um grande concertista, a chegar a um grande músico, que possa tocar concertos e tudo mais, daí o músico, então ele vai começar a aprender a gramática da música, o que é a gramática da música? É a teoria, é a teoria musical, é a harmonia, aí ele vai começar a conviver com músicos que tocam, vai procurar música, primeiro ele vai tocar com o pessoal mais agrotado, os amigos dele, aquela coisa toda livre, um sonzinho em casa, aquela coisa mais simples, depois ele vai, se ele tiver aspirações, aspiração de ser um grande músico, ele vai ter que começar a procurar outros horizontes, aí ele vai procurar pessoas de um nível melhor, vai começar a estudar, de preferência fazer uma faculdade de música, vai estudar harmonia, vai comprar livros de harmonia, de preferência o meu, enfim, e vai começando a se interar das coisas, tomar conhecimento, vai pegando prática, e para ele poder ser um grande executor, ele vai fazer o que? Porque o cara, para se tornar um grande aleador, eu falei que ele tem que ler muitos livros, a leitura é importantíssima, para o músico também, só que além da leitura de livros didáticos, como o cara faz lá, o músico vai ter que ler também livros didáticos, livros de harmonia, de teoria e tudo mais, mas também vai ter que um outro livro que o músico tem que ouvir, ler, que na verdade ele não vai ler, ele vai ouvir, que são os discos, ele vai ouvir os outros caras tocarem, outros músicos, bons músicos tocarem, vai ouvir música boa, vai procurar ouvir coisas boas, vai ouvir tudo isso, depois assim como os caras que queriam ser, o cara que queria ser um bom orador, ele começou a ir assistir palestras, o músico deve começar, vai começar a frequentar os concertos, e vai começar então a assistir, e ver, e ver os grandes músicos tocarem, e é isso tudo, e vai tudo isso vai assimilando, então Brito, na hora que vai tocar, ele não vai pensar no que fazer, não vai pensar no que fazer, ele vai apenas pensar no que não fazer, não vai pensar no que tu vai tocar, ensina no que não vai tocar, ou seja, até porque, uma das coisas que eu me bato muito é o seguinte, a gente não ensina o professor de música, não ensina o cara o que ele tem que tocar, o que ele deve tocar, de música e de qualquer arte, você não vai ensinar o cara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, você vai dizer para ele, o que ele não deve fazer, olha, não toca essas duas notas assim, que se dá um choque harmônico, desagradável, isso aqui não, porque é a coisa que já está vivenciada, a experiência, do que na vida, tudo na vida é assim, a gente vai, a evolução da humanidade, é toda baseada nas experiências, que foram vividas pelas pessoas, que nos antecederam, então você vai, apenas deve ensinar para o aluno, não dizer assim, não, você tem que tocar aqui, ali, ali, tocar, não, para você, se você quer criar um músico de verdade, um cara, você tem que dar liberdade de criação a ele, você deve dizer para ele assim, olha, olha, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui, dá uns exemplos, dá umas ideias, mostrar uns caminhos, mas não fazer a caminhada por ele, entendeu? Você mostra o caminho, mas não faz a caminhada por ele, para o seu aluno, então você apenas mostra os caminhos, e ele vai se desenvolvendo, vai desenvolver a sua capacidade de criação, com tudo aquilo que ele vai absorvendo, do que você ensinar, mas ele vai criar, vai criar a música dele, ele vai criar o jeito de tocar dele, o seu estilo, o seu sentimento, porque assim como o cara, o grande orador, quando ele vai falar, ele tem que ter o que? ele tem que ter um feeling para falar, ele tem que ter, primeiro que deve ser, para ser um bom orador, ele tem que dizer verdades, verdade, falar coisas que ele sabe, falar verdades, e falar com simplicidade, com tranquilidade, sem prepotência, ele vai agradar muito, se o cara chega um orador, chega para uma plateia, e começa assim, muito rebuscado, muito cheio de nove horas, e falando muito, com uma certa arrogância, não vai para a plateia, vai ficando de saco cheio, vai todo mundo embora, não vai levantar e aplaudir, agora se o cara chega, e fala, mostra coisas coerentes, e fala verdades, e fala com simplicidade, sem querer se impor, sem querer se exibir, ele vai, no fim do discurso dele, ele vai ser aplaudido de pé, a mesma coisa acontece com o músico, o músico chega, esperando que vai chegar, que vai tocar, que vai ganhar a plateia, que vai vencer a plateia, que vai influenciar a plateia, está perdido, ele não vai arrumar nada, então vamos lá, eu não sei até onde vocês me ouviram, mas, eu estava dizendo isso, eu estava respondendo o meu amigo Brito, fiquei meio prolixo na minha resposta, porque, para poder explicar, que quando, o que eu quero explicar é o seguinte, é que quando eu vou tocar, eu não fico pensando nas regras da harmonia, apenas eu sei as regras da harmonia, ou seja, vou dar um outro exemplo, por exemplo, se eu tenho uma, digamos que eu tenho, eu tenho que atravessar um rio, e tenho uma ponte, uma ponte, e é uma ponte, uma tabuazinha estreita, para atravessar um rio, aí, o que acontece, eu vou atravessar, como é que eu vou atravessar, essa ponte, sem cair dentro do rio, eu vou pensar apenas, no lugar onde eu não, vou pisar, ou seja, não vou pisar fora da tábua, para não cair dentro do rio, não vou ficar pisando muito na tábua, não é a tábua, mas, fico mais de olho, no que está fora da tábua, a mesma coisa é a música, quando a gente toca, aí, eu não fico pensando, nas coisas que eu tenho que tocar, eu penso, naquilo que eu não devo fazer, para não cometer erros, ou seja, quando eu estou falando, eu não estou pensando, na gramática, no que eu vou falar, eu estou apenas tendo cuidado, para não cometer erros de gramática, então é isso, eu não caio dentro do rio, mas, o que eu vou dizer, é aquilo que eu estou pensando, é aquilo que eu estou sentindo, igual eu estou falando, fazendo com vocês aqui agora, estou falando, o que eu penso, o que eu sinto, e o que eu acredito, e é assim que é a música, é a música, que a música, que a música corre, você vai falando, e vai dizendo, vai tocando, o que você sente, o que você pensa, vai contando a sua história, quando eu estiver falando mais sobre improviso, na próxima aula, eu vou falar sobre os cinco pré-requisitos, para o improviso, para você improvisar bem, cinco pré-requisitos, que são importantes para você improvisar bem, então na próxima aula, não, aula não, falei que não ia falar aula, live, na próxima live, eu vou falar para vocês, sobre esses cinco pré-requisitos, que são importantíssimos, para você, para você improvisar, para você ser um bom improvisador, então eu grito, acho que a resposta é essa, então na hora, eu não penso nas regras, mas eu sei as regras, ou seja, assim como quando eu falo, eu não penso nas regras gramaticais, apenas, eu falo o que eu penso, apenas eu tomo cuidado, para não, para não cometer erros, erros grosseiros, de concordância, verbal, nominal, e por aí afora, bom, tem mais aqui, outras pessoas, o Brito, sempre fui, é o mesmo Brito, Brito, olha só, sempre fui um estudioso, de português, hoje não me lembro, de todas as regras, mas nunca escrevo errado, você está ratificando exatamente, o que eu disse, não é isso, é isso, você quando vai falar, você é um advogado, sabe muito bem, o que eu estou falando, você quando vai falar, você não fica pensando, nas regras, você vai falando, a mesma coisa é a música, a gente não vai, quando vai tocar, o cara não fica pensando, nas regras não, a gente está sendo, tem as regras já guardadas aqui, ou seja, já tem na minha cabeça, o que eu não devo fazer, agora, uma hora eu não vou ficar pensando nisso, eu já sei que eu não vou fazer isso, eu já sei o que eu não posso fazer, porque na música, na arte, é mais, é o que eu digo, é mais importante, você saber, saber o que você não deve fazer, do que o que você deve fazer, porque o que você deve fazer, meu caro, é infinito, a arte, todas as artes, são infinitas, não tem, então por isso que eu digo, o professor não tem que ensinar o cara, o que ele tem que fazer, tem que procurar mostrar para ele, o que ele não deve fazer, e dar algumas dicas, do que ele pode fazer, mas não que tem que ser, tem que ser, não, tem que fazer isso, não, tem que fazer o que você pensa, que você sente, e diz como você, evite comentar esses erros aqui, para que a sua coisa, tenha uma certa estética, porque o princípio básico, da arte, é justamente, obedecer a estética, Armando Sérgio, uma pessoa com 55 anos, consegue aprender piano, seriam os primeiros passos, quais seriam os primeiros passos, uma pessoa com qualquer idade, pode aprender qualquer coisa, desde que ela esteja ainda, viva, a condição sine qua non, é que ela esteja viva, e que tenha vontade, entendeu, e que tenha uma pretensão também, obviamente, de acordo com as suas possibilidades, certo, com as suas possibilidades, é lógico, por exemplo, eu posso começar, a querer fazer alguma coisa agora, dentro das minhas possibilidades, eu não posso querer agora, ser um corredor de fundo, de correr, competir mil metros, é lógico, uma pessoa de 55 anos, o que nada, o que muda é impossível, olha, dizem que impossível, é aquilo que, impossível, é aquilo que ainda não foi feito, entendeu, impossível, é só aquilo que ainda não foi feito, porque não existe nada impossível, o que é impossível hoje, é possível amanhã, você vê, se a gente dissesse para as pessoas, lá na época do império, dissesse que era possível, uma pessoa estar lá no Japão, e a gente conversar com ele, ao mesmo tempo assim, rapidamente, ao vivo, e a cores, o cara ia dizer que a gente era louco, seria louco, era impossível, e tantas outras impossibilidades, do passado, que hoje em dia, são coisas corriqueiras, e assim, e nós não sabemos o que nos espera no futuro, o que vai ser possível no futuro, o que hoje é impossível, amanhã pode não ser mais, entendeu, consciência musical, próxima live vai ser boa, hein, Brito, muito boa a prática, muito boa e prática a sua explicação, obrigado, ele gostou da explicação, sobre como a gente faz, na hora que está tocando, se pensa na teoria, ou se pensa no, ou se boia o sentimento, é o sentimento que rola na hora, não pensa em nada, na hora eu penso em nada, vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar uma nota qualquer aqui agora, e vou fazer uma música aqui, uma música qualquer, mais ou menos, não vou pensar em nada, não vou pensar em coisa nenhuma, vou pegar, eu vou fazer, fechar o olho, vou trocar o dedo aqui, onde cai, onde cai eu vou começar, começou aqui, ó, Digamos, na hora eu estou com um espírito bem brincalhão, né, aí eu vou fazer a causação, estou inventando tudo isso aqui agora, aí me deu um espírito de criança, então, 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 Tchau. Agora eu vou fazer uma coisa assim e é misteriosa. Agora eu tenho que dar um fim, senão você acaba com a mãozinha. É, porque se deixar eu ficar pensando aqui, viajando aqui, daqui a pouco eu esqueço até que estou fazendo uma live, vou ficar ali tocando o tempo todo, só brincando com as notas. Então é isso, não pensei em nada. Pensei em que que eu pensei? Não pensei em nada, saí tentando o dedo ali, fui voltando para fora tudo que eu estava sentindo no momento. Cinco minutos. Oi? Cinco minutos. Vamos lá. O Trilhas Particulares diz assim, Estou com 54 e saboreando o estudo há pelo menos uns oito anos. Ainda tenho muito que aprender. É isso aí. Trilhas Particulares é a minha querida amiga Bel. Alzira, Alzira Bianca, querida amiga, grande cantora. Ótima live, com destaque para a sua resposta ao Serginho. Ah, e Zerginha gostou da sua pergunta, Alzira gostou da resposta. A turma está elogiando aqui. Oi? Todo mundo elogiando aqui. A Alzira, ouvir você tocando foi a cereja do bolo. Ah, tá. Muito obrigado, Alzira. Isso é bom dar a sua. Alzira disse que ouvir eu tocando foi a cereja do bolo. Não. Isso aqui eu não toquei nada. Eu inventei aqui, fiquei brincando apenas com as notas. Eu fiquei passando uns sentimentos. Quando você toca, quando você compõe, o que você faz quando você compõe? Você tenta exprimir um sentimento, como um poeta, né? O poeta se expressa através das palavras. O músico se expressa através das notas, das músicas, das frases, né? Que ele faz com as músicas, vai fazendo. Vai contando uma história. Então, você tem que contar uma história quando você vai vocando. Você vai montando o seu sentimento, contando uma história. E improvisar, igual eu fiz aqui agora, improvisando, nada mais é do que... É o Liszt. O Liszt falava o seguinte. Que compor uma música é como improvisar... É como se estivesse improvisando e estudando. É um estudo improvisado. E improvisar é uma música sem estudo de improviso. Fazer uma música de improviso. É isso. Então, meus amigos, é isso aí. Olha só. Então, na próxima aula... Não adianta, né? Tem muitos elogios, depois você lê. Bom, tem muitos elogios aqui. Depois eu vou ler e vou responder. Primeiro, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Então, na próxima live, na próxima terça-feira, espero contar com a presença de todos vocês mais uma vez. e esse início das lives é o princípio da música. Então, obviamente, são coisas mais simples que eu estou abordando agora aqui, né? Mas depois a coisa vai crescendo. A gente vai crescendo junto com o Lisztal. Então, na próxima aula... Não adianta. Na próxima live, eu já vou falar sobre os cinco pré-requisitos para você evoluir no improviso. Entendeu? Vou falar sobre como são formados os acordes. Depois vou falar sobre as tríades, as tétrades e as notas de tensão. Tudo com muita calma, muito devagar. E live, não tem muito problema. Uma grande coisa da live é a seguinte, que é uma aula gravada, né? Então, o que acontece? Isso fica lá no meu canal do YouTube. Vocês têm o endereço do meu canal aí, na propaganda, inclusive, tem o endereço do canal. Depois vocês vão lá, vêm de novo, e podem voltar a ver quantas vezes quiser, ficar voltando a fita, né? E vendo lá e... É como se fosse um livro. Agora, se quiser comprar meu livro também, a família agradece, penhoradamente agradece. Bom, enfim. Então, meus amigos, muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. Muito obrigado por todas as palavras carinhosas que vocês me deram aqui, me dedicaram com essas elogios. Muito obrigado. Não precisa isso, não. É um prazer, é uma honra poder conviver com vocês, passar esses momentos agradáveis com vocês aí. Vocês daí, eu daqui. Eu felizmente não estou podendo ver a todos. Gostaria de estar ao vivo com todos, né? Ao vivo e a coisa com todos vocês. Mas é um prazer muito grande. Então, espero vocês na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate canal, nesse mesmo horário. E, mais uma vez, eu dou aquela sugestão que já dei na semana passada. Se vocês gostaram, recomendem para os seus amigos. Agora, se não gostaram, que importância, recomendem para os seus inimigos. Muito obrigado, um beijo a todos e até terça-feira que vem. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.